Olá mulherada, seja bem-vinda a mais um vídeo do Inglês ao Canal, eu sou a Carol e aproveitando essa onda esportista e o nosso vídeo passado em que a Marcela falou de vocabulário relacionado às Olimpíadas no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns idioms que estão relacionados ao esporte Bem, mas antes de começar deixa eu só dar uma explicadinha então no que seriam esses idioms idioms são expressões com sentido figurado, já que não dá pra gente interpretar cada palavra de uma forma literal, ok? Seria como falar cara de pau Cara de pau A gente sabe que as pessoas não tem cara de pau, literalmente, né? Mas a gente usa essa expressão pra falar que alguém é atrevido, que é sem vergonha, né? Não é mesmo? Então, se você fosse falar essa expressão em inglês, traduzindo literalmente, traduzindo ao pé da letra não ia fazer sentido nenhum pra um gringo, porque os idioms, eles também possuem uma carga cultural muito grande do seu lugar de origem, então eles provavelmente têm algum, talvez alguma expressão ou uma palavrinha que se refira a essa mesma ideia que a gente quer dizer com cara de pau Mas não dá pra gente falar word and face, ok? Porque não faria nenhum sentido Por isso a importância de aprendê-los em inglês Já que se você fosse traduzir, não ia fazer sentido algum pra quem estivesse ouvindo naquela língua Ah, e caso você esteja se perguntando, cara de pau em inglês seria simplesmente shameless Shameless, literalmente, sem vergonha Shame, vergonha, less, sem Então seria sem vergonha Shameless Que cara de pau Que cara de pau Bom, então vamos lá ver algumas dessas expressões relacionadas à esporte Vamos lá? Primeira expressão que a gente vai ver hoje é To throw in the towel Throw in the towel Então, quando você diz que você vai throw in the towel é bem parecido, inclusive, com uma expressão que a gente tem em português que é jogar toalha Jogar toalha, literalmente Bom, e o que a gente quer dizer quando usa essa expressão? Normalmente, quando a gente fala que a gente vai jogar toalha, throw in the towel tem a mesma ideia de give up que é desistir So, to throw in the towel means to stop doing something because you know you cannot succeed so you give up, you stop trying, you admit defeat, alright? To throw in the towel For example, you've just started this job and you want to throw in the towel already Second expression of the day is The ball's in your court The ball is in your court When the ball's in your court, it means that it's your time to do something Now it's your move, your turn, ok? Bom, então essa expressão, a gente não tem uma tradução literal A ideia que seria pra gente em português é de que agora tá com você A decisão é sua Em uma relacionada a esporte, quando você joga a bola, por exemplo, no tênis Quando a bola tá lá na quadra da outra pessoa, então significa que é a vez da pessoa Então, nesse caso, você tá falando que a decisão é sua Você que toma as rédeas, você que decide For example, I've chosen most of the options Now the ball's in your court Now it's up to you, right? The ball is in your court Agora é com você E a terceira expressão é mais uma expressão com ball Que é to drop the ball To drop the ball Então, quando você diz que alguém dropped the ball Alguém deixou a bola cair Significa que essa pessoa cometeu um erro So, to drop the ball is to make a mistake To make normally like a stupid mistake Que pra gente, em português, seria mais ou menos como um pisar na bola Dar uma mancada Deixar a peteca cair, alguma coisa assim When you dropped the ball em algum jogo Significa que você não fez o que era esperado de você Que você só tinha You only had that job, you know Had only one job That was to hold the ball And then you dropped the ball Now the ball is on the floor What are we gonna do? Dar uma bola fora For example Oh man, you really dropped the ball When you rejected the job offer And the fourth expression of the day Is to hit the ground running So, when you hit the ground running You start a new activity With a lot of enthusiasm and energy So, you waste no time Significa mais ou menos em português Começar com tudo You hit the ground running Certo? To work effectively from the beginning To make immediate and rapid progress Então, você começa com tudo Dando a bola toda Dando gas For example We want our students To hit the ground running After they graduate So, they start with everything they've got Hit the ground running And that's all for today, folks I hope you enjoyed And that's it And that's it